Saio de cabeça erguida, se achando pela porta da frente da minha vida Crente que tava bafando, crente que tava bafando Deixa que eu vou te ligar, pedir pra você voltar Se situar, não importa se me faz a criatura Meu coração segue batendo, na cama outra tá fazendo Tudo que você não fez comigo, um love, um love gostosinho Meu coração segue batendo, na cama outra tá fazendo Tudo que você não fez comigo, um love, um love gostosinho Hoje minha vida tá um mel, só atual Me leva do colchão pro céu Um love gostosinho João Paulo e chicletinho, as frutinho bebê Chama! Saio de cabeça erguida, se achando pela porta da frente da minha vida Crente que tava bafando, crente que tava bafando Deixa que eu vou te ligar, pedir pra você voltar Se situar, não importa se me faz a criatura Meu coração segue batendo, na cama outra tá fazendo Tudo que você não fez comigo, um love, um love gostosinho Meu coração segue batendo, na cama outra tá fazendo Tudo que você não fez comigo, um love, um love gostosinho Meu coração segue batendo, na cama outra tá fazendo Tudo que você não fez comigo, um love, um love gostosinho Hoje minha vida tá um mel, só atual Me leva do colchão pro céu Tchau! 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 Tchau!